Alô pessoal, iniciando agora aqui, como é que tá aí? Vamos esperar entrar o pessoal aí, hein? Deve estar entrando. Deve ser meu pai. Vamos iniciar então. Não fala nomes, não pode falar nomes. Bom, pessoal, boa noite a todos. Iniciando agora aqui, queria dar os parabéns para essa dupla de empreendedores de Porto Alegre, com esse baita negócio aqui. Eu posso dizer que eu vim aqui, tô vindo sempre, adorei. Vamos falar hoje aqui com o Fabrício, com o Zé, vamos conhecer um pouquinho da história deles, um pouquinho também da história do que aconteceu, o que motivou eles para iniciar esse negócio. Eu vou deixar a palavra com eles aqui, eles vão contar um pouquinho também da trajetória deles, da paixão por motos, paixão por amigos, né? O que levou eles para iniciar esse negócio. Então, queria deixar agora a palavra com o Fabrício. Começou, né? Para dar um oi para a turma, né? Boa noite. Então, associados, amigos, motociclistas, a V2. A V2 Motorhub é uma unidade que nasceu em Caxias e sou amigo pessoal, motociclista, desde 2006, na Parcena Jogante, lembra? O pessoal legal, na Semana Valvina e coisa e tal, do Denis Cabellon e do Rodrigo e do Christian Marques são os donos. Eles tiveram uma ideia fabulosa, o qual, por questões de logística e distância, eu não pude participar, que era o seguinte, que era, né? Um espaço onde nós, motociclistas, podemos comer, beber, encontrar os amigos, fazer serviços à moto, trabalhar na sua própria moto e encontrar os produtos relacionados para o nosso dia a dia. Eu fui, conheci o lugar e me encantei. Ficamos meio ano vendo as possibilidades de trazer para a capital. Em novembro, o Zé e eu pegamos esse espaço, que é nosso, né? E fomos lá e fizemos uma reunião com eles. E decidimos, vamos trazer a V2 para o Porto Alegre. O Porto Alegre não tem nada assim. O que motivou? Primeiro, a cerveja da firmeza. Fazer propaganda para o Alexandre. Pessoal, deixa eu fazer uma pequena interrupção aqui. O pessoal tem um motivo muito especial para a gente estar fazendo essa live hoje, porque isso aqui, hoje, está sendo o aniversário de seis meses. Seis meses, exatamente. Eu ia chegar lá na linha. E eu queria fazer um brinde. Pô, muito longa. Parabéns para essa dupla aqui. Bom, aí fomos lá, conversamos com o pessoal as possibilidades de como fazer a primeira franquia da V2 Motovub na capital. Somos a primeira unidade para fazer. E marcamos uma data que foi 5 de março, o primeiro sábado depois do carnaval. Então, o calor do Porto Alegre, o Porto Alegre, o tempo para a gente organizar a casa. E por isso, hoje, estamos fazendo seis meses para fazer. Então, a gente trouxe junto com a marca V2 para o Porto Alegre, a cerveja firmeza e o Black Gastropan, que é o nosso trailer, onde a gente faz hambúrgueres, dá melhor qualidade e o Porto Alegre não tem nada parecido. E as outras coisas a gente foi incorporando e agregando na unidade de Porto Alegre. Então, o José vai falar um pouco do que a gente colocou. Então, o pessoal vai encontrar aqui, é o hambúrguer, é a cerveja da firmeza, com vários estilos, sabores, um bom café também. Eu estava tomando um café agora aqui, aí o Fabrício veio e me apresentou, não, Rafael, tu precisa provar a stout. E hoje está fazendo 12, 15 graus agora, mas deve cair a temperatura ainda em Porto Alegre, agora no momento que a gente está fazendo essa live. E eu estou com essa stout aqui, ó, deliciosa. Essa stout é uma dry hot stout, é uma stout seca, de alto e teor alcoólico, feito de aveia, maravilhosa. Não, e o sabor, pessoal, vocês não têm noção o que é isso aqui, ó. Vem correndo para V2. Provar. Aí tu falou do café... Não, e acompanhar a live também, se tiver. Tu falou do café, o nosso café é um blend exclusivo criado pela... Ah, Doug, pega um pacote lá. Um pacote para a gente mostrar agora. Ah, nós temos café filtrado, nós temos um café filtrado com um blend exclusivo que é torrado no café, por exemplo, São Lourenço, São Lourenço e é torrado lá. Mas os grãos... Nós compramos a safra, ou seja assim, na fazenda do Paraná e a gente faz o corte do do Meia Torra com o café tradicional, 100% horário. Fica espetacular como tu tá vendo. As outras coisas que perguntou que temos aqui. Nós temos o clube do whisky, tomando um golinho, você pode ter a... Tua garrafa, aqui. Esquece esse negócio de dose e tal, amargando. Ó, o Doug é o nosso auxiliar de mercânico, atende de todo mundo, com essa simpatia sempre. Quando tu chega aqui, tu é sempre recebido com o Doug. Olha só. Temos então o nosso café, um blend exclusivo. Tem em Caxias pra vender também, pra vender. E este aqui é o que dá o corte do café pra fazer o nosso blend. É o bourbon amarelo, puro, Meia Torra, com o Arábia torrado que a gente faz o nosso café. Vamos deixar aqui. Muito bom. Temos o clube do whisky. V2 de Caxias, sucesso. Ah, muito obrigado. Caxias! O pessoal tá lá. Amanhã eu vou lá assistir o show pra vocês em Caxias. Aí temos o clube do whisky, que pode ter toda a Rafa. A gente tem uma parceria com o Jack Daniels, tradicional, no mundo da motocusto, mas tu pode trazer a tua garrafa pra garrolha pra ter uma que não seja o Jack. E sempre que tu vem conversar com os amigos, tu vai tomando a tua própria garrafa. Não tem nenhum lugar em Porto Alegre que tem isso. Só um momento. Explica um pouquinho melhor como é que funciona o clube. O Fabrício falou rápido, rápido, que a pessoa então traz a garrafa própria, tem a garrafa aqui na V2 e fica tomando com os amigos. Eu compro e coloco na... Isso. Tá. Então há duas modalidades. A gente oferece na casa o Jack Daniels ou tu traz a tua e paga a rolha por não ser o Jack Daniels. que é o Jack Daniels. Vou pegar umas garrafas. É muita garrafa pessoal, vocês não tem noção. Tem muito, muito membro já, sócio. As garrafas tem uma régua e tu assina o nível que tava ao whisky. Ó, tem vendido bastante essa tua. Na hora que tu vai embora e a data. Então não tem aquele esquema de cajado, um cofrezinho. É pela marca que está a garrafa e tu compartilha ou não quando coloca. Tem grupos que compram. O tropeiro de caixinhas tem uma garrafa fixa aqui. Tem uma deles fixa. Abraço para o Magu, para o professor, para o Rafael. A garrafa deles tem que ser compartilhada. Entre os membros, por exemplo. E qualquer tropeiro que vier, que não seja do meu maior tropeiro, pode tomar. Porque eles são autorizados. Eles são autorizados. Bacana, muito bacana. Uma ideia... Porque às vezes tu quer tomar um golinho. Eles vão pagar a dose, mas tal, para fazer. Então temos, além da cerveja, do hambúrguer, do café e do whisky. Quem tem banda e gosta de tocar e chama os amigos que não querem sair em casa, nós temos o estúdio do Legato. O Legato Go. Ele é aqui do lado. Então ele tem um isolamento acústico para tu derreter dentro. Mas os teus amigos te escutam ao mesmo tempo. Porque ele está conectado às caixas do som ambiente. E as pessoas conversam e se ouvem e lá dentro tu derrete. Sim, para o pessoal que não está conseguindo ver direito, com um aquário fechado, no Instagram tem algumas fotos. Tem, tem, tem. Então acessando o link que a gente colocou aí, consegue ver o link do Instagram da V2, aqui de Porto Alegre. Consegue ver as fotos do estúdio. É muito bacana, pessoal. Porque é tudo isolado e o som não vaza, né? Isso. Ele retém bastante. É um estúdio completo. Com ar condicionado, no verão. Imóvel. Imóvel. Isso que eu vou falar. Se tu quiser fazer um evento, levar uma banda e não tem infraestrutura, a gente aluga. Ele gata no carro e levam. É bom para ele dizer assim, ó. Tu que é músico, tem os teus amigos, vem para cá. Isso. Tu aluga o espaço, né? Exatamente. Faz o ensaio aqui e tem tudo. Tem o hambúrguer, tem a cerveja, tem o café. Tem um bombom de queijo. Ah, maravilhoso. Aquele cascudinho. Um cascudinho. Eu não posso dizer. É um bombom de queijo gigante. Não, ele é grandão. Muito bacana. São 85 gramas. Tem. Estou aparecendo lá, mas para o pessoal lá. Pegar o teu dentro do black type. Tá. E... Mas, Fabricios, né? Live é assim, cara. Fala um pouquinho também de onde é que veio essa paixão. Claro, veio o empreendimento, mas tudo é envolvido por uma paixão. Só um minuto. Faltou uma coisa. O gin. Ah! Nós temos o exclusivo gin de torneira. É produzido pela firmeza. De torneira. De torneira. De torneira. Isso eu não uso. É fantástico. Olha só. Posso falar o nome de quem divulgou? É tua, amiga? Não. Então, é de torneira o gin. É de torneira, sim. De torneira, tônica. Depois mistura. Não, aí é que está bem misturado. Então, tu não tem um refrigerante, é uma soda pronta. Exatamente. Caramba, cara. Então, tu tem um cadamomo e um quinino que fazem o sabor do gin tônica. Já pressurizado e carbonatado na torneira. Então, tu não está tomando os açúcares do refrigerante e tem o sabor do quinino e do caramomo. Sim. É maravilhoso. A esposa ou o marido vai na cerveira e falou, ó, vamos no gin tônica, né? Mas aí, se alguém, com algum marido, quiser tomar gin, agora tu já fez um percurso. Não. Mas pode todo mundo tomar. Normalmente, o apelo é mais feminino, sim. Sim, sim. Mas é bem legal. E aí... A gente tem o kit externo, né? Completa com... Peneirinhos, laranja seca. Tem pimentinha. Então, não faz como quer. Não faz como quer. Ó, este não é o associado da V2V. Com certeza. Os associados. O termo de associado diz que não pode dar historinha nem fazer... desgraçar aqui dentro, viu? Ou não chegar na nossa palma de associado. Não, é zoeira. Não, é zoeira não. Exatamente. Não, mas aí vem aquela questão assim da pergunta, né? Tá, mas a V2V é um bar? Não. Zé vai explicar agora. Uma coisa muito maior do que isso. É. Às vezes, quando nossos amigos dizem assim, ó, vou lá, tem que conhecer teu bar. Não é um bar. Zé vai explicar. Cara, isso aqui é um local de encontro. Na verdade, é isso aí. Acabou de passar uma moto dando estourinho. Então, o que a gente faz? Não é esse tipo de público que a gente quer. A gente quer um público que queira confraternizar, respeitar o outro, né? Então, é isso que a gente quer. Família. Vem criança. Vem idoso. Vem todo mundo. Quem tem moto. Quem não tem moto. Então, ele não é barco. Ele tem barco. Ele tem oficina. Ele tem loja de roupa. Tem estúdio legado. Tem um bom café. Tem um bom portiqueiro. Então, é isso que é. O nome já diz no conceito. É um hub. Um hub de serviços. Um hub de pessoas, né? Se agregando, trocando informação, trocando experiência, né? Tem loja para vender roupas que são nossas, que não são nossas. Tornam um ambiente para família, de tanta atividade. Exatamente. Um ambiente de trabalho e familiar. Estava olhando as perguntas aí com o Doug. Por exemplo, a Giseline Atanara, com os advogados, tem o quarto de centro aqui no fórum. Elas encontram os clientes. Aqui. No meio fechado aqui. Conseguem conversar. A gente serve o café. E obrigado por lembrar do Giseline. Furias. Então, a gente pensa assim... E desculpem pela minha inferência. Ah, é! Agora... Opa! Tem assim... A gente tem o lounge aqui e o espaço do café, onde muitas reuniões e muitos negócios acontecem aqui. Porque como a nossa modalidade do café é um café filtrado refil, enquanto tu está aqui, tu está consumindo, tu trabalha o dia inteiro conectado, conversando com as pessoas nesse ambiente. Quando entra uma moto, o pessoal não está enxergando aqui, mas tem uma rampa que entra pela porta, passa para onde está... E as motos passam por aqui. Atravessa o barco. Atravessa o barco. Atravessa o barco, o lounge... E botam no estacionamento. E botam no estacionamento. E volta o motociclista, né? Deixa o capacete, a jaqueta no meio e interage com a pessoa aqui. Então, esse vai e vem das pessoas... Estão conversando até com os amigos de sábado. Aí a exploração... Ah, mas o pessoal dá estourinho. Não. Não dá estourinho. Inclusive, uma das regras que tem ensino atrás do globo aqui para ser associado do clube é... Não pode... Tem duas, né? Não pode subir na moto dos outros, não pode ter estourinho. Tirando isso, é um ambiente muito familiar. É o que lá no fim da live nós vamos pegar aonde a gente quer chegar. O que a gente quer chegar é que as famílias, como as nossas famílias... Vem. Vem pra cá. As outras também vem pra cá. Sai de moto e marca. Em vez de ir em casa para ir passear na aula ou no shopping depois da família, marca o meu filho. Claro. Tem. É tudo também uma questão de bom senso, né? A gente está sentado agora aqui, pode estar passando uma moto aqui do lado, né? E aí a família está aqui, tem o orgulho, então... Exatamente. Né? Vai passar dando estourinho? Não. Até porque é um ambiente que tu necessariamente não precisa ter moto. O que a gente quer é que todas as pessoas tenham moto e se apaixone com a gente é apaixonado. Ou que é apaixonado por moto também. Ou que é apaixonado por medo. Ou que é apaixonado por medo, por alguma coisa... Não, eu quero frequentar o lugar. Se eu tenho moto, eu quero me tornar membro do lugar. Também não precisa ter moto. Então, primeiro, não tem nada a ver com cilindrada de moto, embora V2 esteja vinculado ao motor Big Twin das motos custom, não tem restrição nenhuma de tamanho ou de tipo de moto. Esportiva, naked, trail, baixa cilindrada... Integra a todos. Integra a todos. Porque ser motociclista tá na cabeça, né? Não é no tamanho da moto. É a cabeça. É como ele vai se nortear dentro do grupo. Hoje, com quase... Acho que tem mais de 100 associados. Nós estamos chegando a 20. Praticamente a metade dos 20 associados não tem moto. É frequentador, porque curte o ambiente. A grande ideia do associado é o seguinte. É a pessoa que ama como a gente ama, ou quer divulgar, ou se sente tão em casa, ou tão dono por esse associado daqui, que divulga pras pessoas virem conhecerem como é bom estar aqui. Esse é o associado que a gente tem. Então, você tem moto, não tem, não. Mas é aquela paixão... Convida o pessoal lá, ó... Ó, tem que bater o sino a sua vida. O Fabrício tá convidando vocês aí, ó. Quanto tu falou agora da história deles de moto? Porque o Jameson, os sócios de Caxias... Não, aquela pequena história, né? De que envolver... É, isso eu ia contar agora. Ela tinha 14 anos e peguei... Não, é muito ou menos, é muito ou menos. É um moto e aí caí, aí gostei de moto. Eu lembro como se fosse hoje. Quando terminou o Pairzinho... Pair nessa primeira série... Meu pai tinha uma CG bolinha... Oitenta... 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 Oitenta e um... Oitenta e um... Oitenta e um... Com aquela bolha na frente, aquele frame, coisa e tal. Que legal. E ele me prometeu que... Porque eu estava entrando na primeira série, ele ia me levar de moto. Que legal. Vocês não fazem ideia... Para uma criança o impacto que faz aquilo de... Exatamente. Vou com meu pai pra escola e tal. Exatamente. Eu passei aquelas férias e não acabava nunca! E eu assim, no primeiro... Eu lembro como se fosse hoje. No primeiro dia de aula, eu catraquei a moto pra fazer pegar pra ele me levar pra aula. Então essa paixão vem de... De sempre. Aí depois... Começamos a andar junto. Quando eu cresci... Aquela coisa sempre em casa... Os pais pegavam de moto... Algumas restrições de moto... Fez o pai vender... Aquela coisa toda... Aí eu... Por algumas razões financeiras de... De serviço e tal... Consegui... Aí a roupa diz de nada, né? Comprar uma pra ele e uma pra mim... Aí nós começamos a andar de novo... Com o conjunto e tal... Que a gente anda... E começamos a agregar. E aí nisso... Praticamente 20 anos de amizade? Ah... É! Posso dizer que eu tinha no meio das pernas... Não! Essa foi a verdade! A primeira vez que nós nos conhecemos... Eu cheguei numa set galo e o Zé gritou assim... Pra mim! Era galo! Era galo! Era galo! Vamos deixar claro! Era moda! Era moda! Era moda! Tu teve uma! Sim! Era a nossa amizade... Era mais linda! 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 Eu tinha nessa época uma RD 350! O meu sonho era uma set galo! Nunca tive! Um dia eu vou botar a soneira! Pra ver quem arranca mais! É a set galo... Ganhar o tempo de caixão! Pô, parabéns! E então... A gente começou a andar juntos! Andamos juntos! Hoje... O Zé tem uma DPX 1800! Uma das... Menos de 10 unidades do Brasil! É uma coisa de enlouquecer! Morrerás na família! Sim! A gente ainda vai ver a moto aqui! Tava na semana passada aqui! Tem que vir pra cá! V2 Motorhunt Porto Alegre! Tem uns clássicos aqui! Estou com uma CB400! Meu amigo Andrés! 81 do pai dele! 81 original! Made em Japão! Made em Japão! O pai dele deixou pra ir a coisa mais linda! Pessoal! Vocês tem que vir pra cá! Pra ver tudo isso aí! Pois é! Tem uma área muito grande lá atrás! Entrou com a moto aqui na frente! Tem um estacionamento dentro da V2! Ah! E abre 46 motos! Com seguro! E tu coloca a moto! E lá no fundo ainda tem um espaço pra show! Sim! Onde o pessoal faz o show! Banda! Muito bacana! Só falar rapidinho! Pra quem tem moto! E é... Existem muitos tipos de moto! Moto que custa barato! Moto que custa muito caro! Então quando... Tu vai a algum lugar e quer levar a tua moto! Cara! Pode trazer aqui! Nós temos um seguro altíssimo! Sim! O que acontecer aqui dentro! É na hora! Pessoal! Não tem problema! Tu vai levar na oficina! Totalmente seguro aqui! Pode trazer! Ah! Mas não sei como vai ser levar minha moto lá! Pessoal! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Qual é a ideia? E chega com a moto! E entra no fundo! E compartilha a cerveja aqui mesmo! Toma teu riscozinho! Se empolga com os amigos! A gente é um pouco indelicado! Se tu bebeu demais! Deixa a moto aí! Exatamente! Deixa a moto aqui! Deixa a moto aqui! Hotel Colossi! Hotel Colossi! E a rede master no Brasil inteiro! Onde tu for! Parceria com hotéis! Isso! Para deixar! E ainda diz assim! Vou deixar minha moto aí! Exatamente! Não entrega pra mim! Lavada! Sem água! Ecologicamente! Exatamente! Claro! Aqui! A questão! De dormir no hotel! O pai! Ele fica aqui do lado! Vem beber! Participa com os amigos! Larga a moto aqui! Não precisa sair com os amigos! O pessoal dos estradeiros São Lourenço! A gente tem um espaço pra motoclubes! Que se reúnem! Que estão na pauta! Tipo assim! Onde a gente quer chegar! Hoje tem uma sede que custa caro! Tem riscos! Tem custos! É! Custa caro! Se reúnam num hub! Como o nosso! Por exemplo! Tem aqui! Infraestrutura! Tem uma agenda fixa! Ah! Tem aquela questão! Meu motoclube! Não se fala com outro motoclube! Faz uma agenda! A gente compra uma agenda! É muito legal! E aí as motos ficam aqui! O pessoal bebe! Tem que buscar depois! Tá! Estou seguro! Então assim! Concluindo o assunto! Precisa ter motos! O pessoal que vem aqui! Vem porque gosta de motos! Ou não! Vamos dizer que gosta de motos! Não necessariamente tenha! Então ver relíquias! Como hoje temos uma VMAX! Uma CB400! Eu tenho uma V-Rod! Importação direta! A VTX do Zé! Ah! Maria Clara! Minha filha de 11 anos! Tem uma mini-rally! Todo mundo quer fazer foto! Com a moto! Tirando a primeira regra! Que não pode sentar nas motos e dar historinho! Tudo pode! Então é propício ao ambiente de rock e de motos! Então esquece de ter moto! Quem gosta dessa cultura de ter moto! Não vou dizer cultura cruz porque eu limito! Mas a cultura de ter moto! Ser motociclista! Ser o irmão motociclista! O Fabrício! A gente estava falando muito aqui de membro, cliente, frequentador! Muito em torno da pessoa que vem para curtir o ambiente! Mas para a gente falar também um pouquinho, eu acho importante essa questão, como a gente falou aqui muito, é a cerveja, é o café, é o hambúrguer, é Black, né? Sim! Falar um pouquinho também sobre a questão das parcerias e da facilidade que o ambiente proporciona para parceiros poderem vir fazer parte desse ambiente e promover seus negócios dentro do Moto Hub, né? O próprio Hub já diz, Hub é uma ramificação de possibilidades de negócio, né? Nós temos um modelo de negócio único, realmente único. Nós temos um marketplace presencial. Se tu for em algum Hub atual, o que acontece? Fala um pouquinho mais alto para o pessoal escutar lá. O que acontece se tu vai em um Hub atual aqui? Por exemplo, tu chega em um lugar... O pessoal está ouvindo, o áudio está bom, o pessoal faz um joinha aí ou alguma coisa para a gente ver que estão escutando. O que acontece? Tu vai em um lugar onde tem um pseudo-hub de serviços, que compra a cerveja Doom, passa o cartão. A roupa Boca, passa o cartão. A comida Doom, sobremesa Doom. Nós temos um modelo de negócios e um marketplace local, que é o que eu me apaixonei. Eu sou de formação analista de sistemas. Quando eu vi isso, meu Deus, como é que ninguém pensou nisso? Nós temos uma concentração... Que facilitou o processo, então. Eu sou facilitador. Isso aí. No processo, a pessoa tem uma experiência completa do lugar. Exatamente. A nossa empresa, a razão social é o Big Heads, os cabeções aqui, para fazer funcionar... Big Heads! Big Heads! Os cabeções. O que os cabeções fazem? Nós somos uma empresa que a gente gera o financeiro dos parceiros aqui dentro. Então, por exemplo... Tu com a tua loja... Isso. Para ti que está querendo ser parceiro. Isso. Tu com a tua loja... O Rafael com a loja dele lá. Ele não precisa ter um caixa, uma impressora de cupom fiscal, uma pessoa para controlar dinheiro, uma pessoa para controlar. Não. O cara vai tomar uma cerveja, uma beleza... Com os produtos que eu acredito que... Ah, esses são os mais vendáveis. E a V2 vai tomar conta disso. Eu vou fazer a cobrança do cliente do que eles quiserem vender e explicar sobre os produtos. Pessoal, muito bacana. É uma coisa de louco. Prestem atenção. Entrem em contato com esses caras aqui, porque eles estão com uma ideia única em Porto Alegre. Eu não vi... Olha, eu rodo para caramba e eu não vi o que esses caras estão propondo. É. Tu chega aqui, olha. Tu come um burger. Tá. Tá. Uma cerveja da Fumeza. O Black é um parceiro. A Firmeza é um parceiro. A Firmeza é outro parceiro. Alegato é um parceiro. Alegato é um parceiro. Alegato é um palco. Um palco. O Alex, nosso mecânico do boxe. É um parceiro. Todo mundo conhece. O Barbeiro é outro parceiro. O Barbeiro é outro parceiro. O Barbeiro é outro parceiro. Inclusive, eu tô comendo churrasco. E não tá limitado a isso. Não. O convite que o Fabrício aqui e o Zeta fazemos. Temos a Boutique da Hypermoto, que o Beto Macho todo mundo conhece. Vai ter uma live dele fazendo um anotocismo. Vende os acessórios. Tu, Rafael, vai fazer uma live. Então, o aniversário hoje também tá servindo pra gente dar os parabéns aqui. Aí, ó. Mas convidar vocês que são empreendedores, que estão buscando um espaço. Daqui um pouco, ah, eu vou alocar uma loja na rua. Isso. Eu tenho. Vou resumir em uma frase. Eu não dei o dinheiro de ti e tu não ganha dinheiro de mim. A gente faz o negócio funcionar e divide o... Simples assim. Me deu o resultado. O resultado. Exatamente. Este é o modelo de negócio que eu me apaixonei e trouxe o Zé junto quando o deles me apresentou na V2 de Caxias. é impressionante como nós, motociclistas, e apaixonados por motos, podemos conseguir fazer uma corrente assim. Tudo aquilo que a gente vê na estrada, o motociclista, ele pensa... O irmão motociclista. Como os nossos amigos amigos são o mesmo. O motociclista, se parar uma moto na estrada, já para um ou outro motociclista pra ajudar. Se o cara ficar sem gasolina, vai parar um motociclista pra ajudar. Então, a gente trouxe pra dentro do ambiente essa ideia, essa mentalidade. Quando tu tá passando de moto um pro outro, o que tu faz? Tu faz o V pra baixo. É isso que a gente trouxe pra cá. A gente continua cumprimentando aquilo novo. O que que é? Tu se dando bem, ele se dando bem, eu me dando bem. Tudo aqui se dando bem. Quem botar o barbeiro vai se dar bem. Quer dizer, todo mundo junto se dando bem. Um ambiente neutro. Ah, isso é muito legal. Não tem, não tem. É só, quando a gente tava fazendo assim... Passou da porta pra cá, é um ambiente neutro. Vou te dizer uma coisa muito doida. A gente, a Maria Clara, minha filha, e eu, filha do Zé, a gente queria botar um clipper aqui. A gente foi botar um clipper no momento de Sinuca, assistiu os jogos do Renal. Aí, o Rodrigo veio explicar, não, eles explicaram uma coisa muito interessante. Muito interessante. Dentro do contrato de franquia da V2, do Auto Hub, não pode ter competição de forma alguma. Ah, isso é importante. A gente já vai entrar nesse assunto sobre franquia e abertura de unidades. Isso, isso. Mas não pode gerar competição. Se nunca, pode dar briga. Renal vem pensar. A política é muito menos. Muito menos, tá certo. Então, até o flipper pode dar. O assunto gira em torno de moto. Vamos falar de moto. Exatamente. Então, os assuntos aqui dentro são motos, rock. Passeio, lugar, rock, música. Estamos trazendo pra cá um escritório do Iron Butch. Vai ser na URM. Ah, muito bacana. Os motociclistas que querem mostrar que são... Não posso falar palavrão? Sim, sim. Ao vivo. E, então assim, fora a questão de não ter competição. Todos aqui, como tu falou, passou da porta em harmonia. Então, pra evitar essas coisas não tem discussão de futebol, de política e competição entre as pessoas que estão aqui dentro. Então, não tem frigo. Esse look aí é outras coisas assim. Todos iguais. Todos iguais. Todos iguais. Todos iguais. Todos iguais. Todos iguais. Porto Alegre agora. Tem mais duas que ainda não está construídas. Mas eu posso dar um spoiler. Está sendo Paraná. Lapa está sendo construído mais uma. E estamos arquitetando uma litoral para o verão. Tem um ponto de apoio perto da Estrada do Mar. Mas o pessoal pode entrar em contato. Claro. Pode chamar aqui. Na verdade, o Christian. Tirar essas informações todas. Sim, sim. O Christian, que é sócio de Caxias, que é o responsável pelos contratos. Mas pode falar com a gente ou faz uma das duas V2. Não, porque eu estava dando um exemplo. Muito legal. Eu sou de Florianópolis. Eu sou de Rio Grande. Eu quero abrir uma unidade da V2. Como é que eu faço? Chama a gente no Instagram e eu te direciono para o pessoal do juiz. E aí vai ter uma... E a grande sacada é o seguinte. Os associados entre as filiais têm os mesmos benefícios. Tá. Nos serviços, nos all-box, tu está viajando. E vai de uma V2 para outra, tu para aqui e mexe no automóvel. Engaixa a correia, regula. E todo o acompanhamento e suporte também na abertura de uma nova filial. Sim, sim, sim. Olha só o que a gente fez. E com um sistema que existe hoje funcionando. Integrado no caixa, né? Exatamente. Porque o marketplace dos CNTJ, das empresas, quando saiu o cupom, está dentro do processo. Do mesmo guarda-chuva. Exatamente. Que eles chamam do guia de processo TV2. Para a gente abrir aqui... Pessoal, entrem em contato. Entrem em contato, porque o negócio é diferente mesmo. Para tu ter uma ideia, nós assinamos o contrato em novembro para abrir em março. 4 de novembro para 5 de março. 4 meses. Toda quinta-feira, eu fazia turno. Uma quinta sim, uma não. A quinta alternada era o Fé. E nós fizemos... Vai Caxias. Vai Caxias. Vai Caxias. Vai Caxias. Para aprender os processos, o sistema. E todos os sócios colaboradores que estão fazendo churrasco. Nós vamos para lá daqui a pouco. Junto com os nossos associados aqui. Foram num evento para mostrar. O pessoal de Caxias ficou só olhando. Para a gente atender e entender o processo. Comanda, fechar comanda. Atender associado, associado. Como se fosse uma integração de vocês novos. Conhecer o processo. Entendendo como é que funciona. Só lembrando uma coisa. Não existe fórmula mágica. Tem que botar trabalho. Aqui ó. 12 horas. A gente trabalha às 9h às 9h todos os dias. É um belo de um investimento. Mas tu vai ter que colocar aqui ó. Arregaçar as mãos. Agora tem as 10h. E fazer. A V2 está completando 6 meses agora em Porto Alegre. 3 anos em Caxias e 6 anos aqui. E bacana. O negócio está acontecendo. Está girando. Está se pagando. E só que foi muito trabalho. Muito. Então é bom falar. Porque o pessoal pensa. É tudo fórmula mágica. Não tem. O trabalho vem depois do dinheiro. Tem que ter a paixão. A paixão, entusiasmo. Porque senão nada acontece. Não, mas eu... A paixão é uma coisa. Nós estávamos conversando. Sim. Essa semana? Aqui. Fui eu, inclusive. Pode falar isso? Não, pode. Pode. Acordo com muita vontade. Então assim, o tal do morro, como os britânicos falam, que é aquela coisa. Eu chego, a gente abre, levanta, bota os punzinhos, cascundinho, passar, passar, fazer o café. Aí começou a chegar. Porque segunda-feira é uma loucura. Porque todo mundo tem algum problema na moto. E que é apaixonado, isso. Que é apaixonado pela moto, quer resolver, está aqui. Então assim, era uma fila de... A gente tem parceria com o Busca Internacional, mas tinha os externos, né? Era uma fila de gente descarregando moto. Eu fazendo uma fila aqui. Isso dá um prazer, não faz ideia. Aí vai e pergunta como é que está. Começando a lavar, fazendo a lavagem de tênis. Aí inicia a sequência de serviços durante a semana. Aí depois chega segunda-feira de novo. Exatamente. E aí o pessoal faz as entregas aqui com as caminhonetinhas, né? Isso, isso, isso. E aí, pessoal... A gente tem telebusca, toda a cidade pode ter algum socorro. E traz o Bibi, que é o nosso parceiro da SS Motos. Tem a chave. A oficina faz a revisão da moto. Estou aqui sentado aqui no balcão. Minha moto está sendo revisada ali. Trocando óleo, trocando pneu. Mexendo a relação. Tudo. Exatamente. O pneu com a moto em ponto que a gente traz. A gente tem o Bibi que é próprio. Tem a chave para largar a moto no final de semana aqui. Já temos o Davi e o Alemão que estão fazendo serviços externos para a gente que já nos conhece. Então assim, ó. A gente tem a confiança de estacionar aqui. Tu anotou aí. Não, é umas planinhas que eu fiz aqui, mas já são planinhas. Alguma não. Deixa eu ver aqui. Nem estou falando. Vou dar até o exemplo. Nem estou falando porque eu já... Essa turma aí é tão boa. Vou dar um exemplo. Deveu o nome. Ave Max, que está aí. Oi, Deveu. Nossa, o associado número 12. Sai para a viva. E aí, galera. Beleza? Olha... Tem uns dois. 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 Tem bastante lá. Não, não, não. Tem bastante lá. Era para acabar 7 e meia aqui. São mais uns 5 minutos. 7 e 35. Passamos 5. Vai ficar 5 a gente vai lá. Ah, não. Tá. Obrigado. Hoje a gente fez de portas fechadas os sócios colaboradores. Os sócios associados. Tá o Eniseu. Tá o Pedro. Ahn... O Miguel tem aqui. Não, e o som aqui é bacana também. Agora aqui. Ah, a gente passou? Sim. Mas a acústica aqui é bacana. Tem uma premissa no Spotify da V2 Motorhub. Perfeita. Tem som desde a Milky Blue. Ah, pode acessar. Eu sou fã. Toque clássico, blues. Passa o dia inteiro tocando aqui. É muito bom. Acessem, a gente gosta. Então, negócios futuros que a gente pode dizer é... É o desejo de receber a família. Sim. Ah, sim. Pra vir todos, né? Não é... Ah, um motocicleta. Não, vem com uma... Como é que a gente comentou? Um dia da família. Faz aquele passeio no domingo ou no sábado. Chegou em casa perto do meio-dia. Pega a esposa. Pega o filho. Pega a filha. Vem pra cá. Exatamente. Né? Tem o almoço aqui. Teve um show da Black Match. Tem a música. É. O primeiro sábado no churuguês. Tinha 73 pessoas aqui. As famílias com as crianças correndo. Correndo. Uma loucura. A pesada adora. Adora. A gente tem jenga pra empilhar ali. Correndo. As mesas com as crianças brincando. As esposas conversando. As mulheres motociclistas. Com os seus parceiros que no piloto. Ao contrário. Tem também. Essa é a ideia do V2. Nosso pico. Nossa ideia é. Sábado de tarde. Quando chega do rolé. Aquele passeiozinho. Quem não coube na moto. Em vez de marcar em casa e sair pra comer depois. Já sabe que a comida é boa aqui. Marca com os amigos. Vou botar a frase aqui ó. O café na saída e a cerveja na chegada. Marca aqui. Não, pera aí. Eu gostei da. O café na saída e a cerveja na chegada. Essa é a frase que eu ia anotar. Meu amigo André de São Lourenço que viu. Essa é a frase. Por quê? Marca pra sair. Aqui. A esquerda. Pega voluntários. Pega. Freeway. Castelo Branco. Parque. Sim. Quando chega. Aeroporto. Parapas. Põe de Porto Alegre e entra aqui. Cara. É muito fácil. E uma vantagem. Quer dar o rolê. Sentir um barulhinho na moto. Quer dar uma olhada. Já deixa aqui. Quer dar uma olhadinha aqui. Ou antes. Quer dar uma olhada no freio. Toma um cafezinho. Dá uma olhada no freio. Enquanto o pessoal tá chegando. E depois vai pro rolê. Isso. Calma atrás. Não tem tudo aqui. Ou se tu é associado. Ah. Se tu é associado. E tu ouviu o barulhinho. Tu é ressuscido. Do associado. É desconto na bebida. E o uso do box. Cara. Quem é que sonhou. Tem uma tabela diferente ali pro associado. Então. Quem é que sonha. Em trabalhar na sua própria moto. E não tem em casa. Ferramentas da Tramontina Pro. Eu só não sabia. Ah. Aí ó. Não. Fala pro pessoal. Olha só. O associado pode usar. Olha no condomínio. No prédio. Não tem espaço. Não tem apaixonado pra tua moto. Tu quer mexer na tua moto. Vem pra cá. Vem pra cá. Exatamente. Agenda com a gente. Vem pra cá. Cara. Nós temos. Tranquilamente. Mais de 30 mil ferramentas. Tá. Tanto métrica. Quanto polegadas. Exatamente. A gente mexe tanto nas europeias que nos americanas. Então avisa vocês antes. Agenda. Tô indo com a minha moto aí. E aí mexe na moto. Sim. E ao mesmo tempo quem não tem conhecimento. Que é o conforto de alguém mexer. Quem tá tomando sua cerveja firmeza. Sua garrafa do clube. Pedro. Nós estamos ao vivo aqui. O Pedro é meu colega. Na escola técnica de alta cilindrada. Da do Racing. Deixou a moto fazer lavagem aqui. Eu disse pra ele vir em sete e meia. Que nós passamos no horário. E veio acompanhar. Nosso associado também. Muito bacana. E o Pedro é um. Pedro. Só falando agora. O uso do boxe. O Pedro está fazendo escola comigo. Meu colega de aula. Porque. Ele tem uma paixão pela moto dele. Eu entendo ele. É uma galerinha. Que. É difícil deixar na mão de alguém pra mexer. Então ele pode vir e mexer aqui. Ele mexe. Precisa ter todo o custo de ferramental. E espaço né. E espaço. Tá aqui. Porque dependendo do lugar né Pedro. Ele não permite tu fazer. Ó. Tá num condomínio por exemplo. Que eu já falei agora. Não sei. Exatamente o meu caso. Não pode né. Exatamente o meu caso. Se tu tiver mexendo a moto. Já o vizinho olha. Não. Aí vai lá pra reunião do condomínio lá. Não. Mas é que. Uma coisa maior. Nós temos a questão dos bombeiros. Tá. Do espaço. Tem a questão sonora. Nós temos isolamento aqui. Isolamento de acústica na exaustão das motos. E a questão ambiental. Nós temos caixa. Coletora. Tanto na grade do box. Quanto. Isso aí. Tudo foi investimento também. Pra poder ter essa. Alto. Essa. Como faz pra agendar? Qual o número? É. Opa. 9999-9898. Eu vou escrever ali embaixo. Clica no direct. Ou acessa o direct. Ou o direct. Ou o message ali do Instagram. O direct do Instagram. Já manda pelo Whats igual. pra fazer. Isso aí. E aí. nós estamos totalmente complice com o ambiente. E além da mecânica. Além da mecânica. que o Igor estão gravando um vídeo. que na outra semana vai ser a manutenção preventiva que podia evitar esses ferrentes. E na terceira semana vai ser passeios de motociclistas com o que o Pedro vai fazer. pra contar a história. Isso. Como é que foi. Está a terceira semana. Acho que é isso. Podemos encerrar e comer? Não. É. É. Acho que era isso aí. Falando sobre os frequentadores. Tem um comentário. Tem. Diga. Sobre alguns assuntos que foram ditos. Aqui pra mim. Quando eu venho pra cá. Ou a primeira vez que eu vim. É um lugar temático. É um passeio. Ó. Não é apenas um rube de moto. Viu. Olhei. É. Muito obrigado. Muito obrigado por nos passeios. É. Podemos encerrar? Então. Bom pessoal. Acho que era isso aí. Um brinde. Vida longa. A V2 motorambis. Estão tomando essa estalte aqui. Ah. Firmeza é uma loucura. Firmeza. Firmeza. Abraço Alexandre. Meus parceiros que estão junto. Parceiros. Firmeza. Do nosso mestre cervejeiro Alexandre. Tem um vídeo explicando. O café também. Como a gente faz. Café Por Ep. Ah. Black Gastropub. Legato Estúdio. Ale W. Ah. Box Rápido. Boutique per moto do Beto Marshall. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. O Box 2 com. Nós temos. O Armin da Poa Estética. E do Micro Let's Go Washi. Ah. Olha aí. Olha aí ó. E lá no fundo nós temos um espaço. Que pode ser alocado para festas. Fechadas. Da sua banda. Com seus amigos. Cabe 46 motos 104, 108 Aproximadamente 100 pessoas Autorizadas pelo bombeiro Tudo tranquilo com todo esse atendimento E tu esqueceu Ele esqueceu De ti que está assistindo aí E quer ser parceiro Pra ti vem pra cá Bate o sino Pra mostrar como tu fica associado Bate o sino Seja associado Olha aí Com vontade Bate com vontade Bata o sino também Se a ti que está sem espaço Quer ter um ponto Pra mostrar o teu produto ou o teu serviço Vem pra cá, fala com o senhor Fala com o senhor Fabrício Vem pra cá Já está pronto Então vamos lá, pessoal Aproveita a noite, vamos comemorar Obrigadão por ter assistido E entra em contato com os meninos aqui Que o negócio está punido pra cá Obrigado, Rafael Por fazer a minha injeção Muito obrigado Doug, obrigado pelas picapes Valeu Pedro, vamos lá com o senhor Pode fechar aí É isso aí Até mais Até Me fecha Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma